Spoiler do vídeo, sim, sempre vai valer e eu vou te mostrar porque você está perdendo uma grana violenta não usando Imbuement desde o level 40. Fala meus queridos, minhas queridas, pessoal do Youtube, tudo de boas, tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo eu queria trazer aqui também um segundo vídeo de análise para o canal. Depois do vídeo de se talvez a gente se questionar e se a gente está aproveitando melhor do nosso EKzinho Hunt Solo, né? Queria também trazer esse questionamento de, pô, mas será que vale a mesma pena usar Imbuement? O pessoal fala muito de Imbuement e tal. Então assim, queria trazer essa discussão para números, fazer conta, que conta eu gosto de fazer e a gente estudar isso junto aí, beleza? Beleza? Antes de mais nada aí, queria pedir para você deixar aí um likezinho aí, comentar, deixar a sua opinião aí embaixo, é muito importante aí, ajuda demais, beleza? Bora para o vídeo. As premissas básicas que eu tomei aqui para esse vídeo aqui, para essa análise é que os cálculos de dano são sempre calculados em full attack, tá? Eu fiz tanto uma análise para level 100 mais, quanto para level 50 mais, que eu já vi muito esse questionamento de, tipo, ah não, mas nem vale a pena usar Imbuement level baixo, será que não vale? Vamos ver. Então assim, o cálculo do dano do basic attack está sempre full attack, tá? O combo para o DPS ali é o Echore, Echore Gran, Echore, Echore Mas, Echore. A única mudança que tem no DPS ali do level 50 menos é Echore, Echore Rur, Echore, Echore Mas, Echore. Então a única diferença é que troca Echore Gran por Echore Rur. Enfim, pode ser Echore Ico, o que seja. Tanto faz, tá? É mais ou menos o mesmo dano, então não muda tanto assim. E não tem nada aqui, considerando o Tito Tempo, o Berserker Potion, nem nada. Eu peguei ali um skill base e calculei em cima daquela skill base. Você pode alcançar esse skill base com, às vezes, o Titano, às vezes com a Berserker mesmo, ou às vezes não. Às vezes está na barra mesmo e você só está com um ringzinho de skill. Enfim, é aquela skill lá que está contando dano, tá? Sem nenhum boost a mais. Vamos lá. Pra fazer esse estimativo, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui, que eu calculei o pior caso, o melhor caso, do dano que você vai dar no turno, tá? Então, tipo, o melhor caso, tipo, dano crítico mais dano máximo ali, por exemplo, aqui. Dano crítico mais dano máximo num turno de Echore Gran. Ou então, o pior caso, dano crítico mais dano mínimo. Num turno de Echore Massa. Dano sempre no dano máximo ali, o dano crítico no menor dano, aqui dando sempre o dano máximo, o maior dano no spell mais forte, né? E assim, então isso aqui, estimando assim, vai estar sempre dentro desse range. Não tem como, com a skill que está, e calculando com base nos danos que tem ali, não tem como ser nem mais nem menos, tá? Tá bem dentro ali. A única coisa que eu não... a gente não tem a fórmula de dano do Echore Min, tá? Então, não tem, calculando com Echore Min, tá? Com Echore Massa. Talvez com Echore Min você tenha um DPS maior aí do dano, principalmente com relação à cura, tá? Porque a cura vai contar, mesmo que você acertar o Echore Min em um bicho só, você vai curar mais do que se você acertar... Tipo, sei lá, se você dar um Echore Min em um bicho e arrancar 500, você vai curar mais do que se você dar um Echore Massa e arrancar 200 de 10 bichos, tá? Então, esse que é o questionamento, porque vai pelo dano máximo ali que você deu, o maior dano é o que vai calcular a cura que você vai ter no turno. Então, por isso que Echore Min é melhor pra curar, mas Echore Massa é melhor porque você dá mais dano e mais bicho, mata mais rápido a box. Enfim, cada um tem seu uso, tá? É... E aí, beleza. Aí, eu já tentei fazer esse vídeo um pouco mais atual, tá? Apesar de a gente não ter isso aqui exatamente calculado, a gente sabe, assim, que dentro dos hits a gente sempre vai dar um dano máximo, a gente sempre vai dar um dano mínimo e a gente sempre dá também aquele dano médio, né? Aquele dano mais constante. Como atualmente a Cipsoft aumentou a frequência de dano mínimo e diminuiu a frequência de dano máximo com o objetivo de deixar o dano médio sempre igual, eu deixei aqui, tá? Ah, 50% do dano vai ser médio, 20% do dano vai ser máximo, 30% vai ser mínimo, eu não sei exatamente essas porcentagens, se alguém descobriu essa porcentagem ou descobriu uma referência que eu posso usar aí pra refinar esse cálculo, eu agradeço muito. Mas aqui a gente tá fazendo uma estimativa bem grossa, eu acho que só por essa estimativa a gente já tem uma ideia do que... do raciocínio que a gente quer chegar, tá? Mesmo que isso aqui fosse piorado bastante, não mudaria, mesmo que fosse, sei lá, 45% de dano mínimo e 5% de dano máximo, eu acho que o resultado final aqui da análise não mudaria muita coisa, tá? Vamos lá. Só recapitulando bem rápido o que os imbuimentos fazem, né? De fato, o Basic de Vampirismo, ele pega e converte 5% do seu dano em cura, tá? Com 100% de chance de isso acontecer, o Intricate converte 10% do dano em cura e o Powerful 25% do dano em cura. Pra mana essas porcentagens... Pô, pra mana tá errado aqui, tá? Pra mana é 3%, 5% e 8%, tá? Eu vou colocar uma errada aqui, mas é... O cálculo não... O cálculo eu fiz certo, mas aqui eu colei a imagem errada, my bad. E aqui o crítico, ele tem mais 15% de dano com 10% de chance de acontecer, então uma vez a cada 10 turnos vai acontecer um crítico. O Intricate é 25% a mais de dano do que você daria, com 10% de chance, e o Powerful 50% a mais de dano com 10% de chance também. Então é isso, tipo... Você vai... Sei lá, se você tem 20 danos que você vai dar, com certeza 2 vão ser crítico. Se você tem 100 danos, com certeza 10 vão ser críticos. Sempre é 10%, tá? Mais ou menos. Tem um desvio padrãozinho aí, às vezes vai ser 9 em 100, às vezes vai ser 11 em 100, mas enfim. Não sai muito disso, tá? E aí, beleza. O valor pra você fazer cada Embuiment é... Os Basic. Você tem que gastar 15k, se você quiser 100% de chance, tá? É lá, você tem como não ticar o 100% de chance. Eu acho bobeira, já perdi dinheiro fazendo isso e não compensa, sinceramente, correr o risco. Mesmo que seja 90% de chance de sucesso. O Basic aqui vai custar 15k e mais 2 gold token. Lembrando também que eu já fiz estimativa jogando bem pra cima o valor, pra gente não ter como ter muita... Sei lá, muita brecha assim pra falar. Ah não, mas se fosse por GT, não ia dar o lucro e tal. Não ia dar certo. Eu já peguei e joguei o pior valor possível, tá? E fiz a estimativa mais conservadora possível. Pra gente ver se de fato compensa ou não. E é isso. Aqui, com certeza, se você ir caçar e pegar os itens pra fazer, você não precisa gastar os GT, claro, tá? Às vezes você comprar os itens separados é mais barato que o GT, às vezes o GT é mais barato. Mas enfim, eu coloquei estimativa com base no preço do GT, mais ou menos ali, uns 30k por GT, tá? Que eu acho que é comum, pelo menos o meu servidor é bem comum, 30k por GT. Então tá. Então, aí aqui a gente vai ter basicamente 75k pra cada imbuimento basic, 170k pra cada imbuimento intricate, 300k pra cada imbuimento porf. Você olha e fala, putz, caro né, velho? Será que é caro? Vamos ver. E aqui eu coloquei só um lembrete também do que influencia o dano do Knife, tá? O basic ataque, ele leva em consideração o level, o skill, o fator de dano, que é se tá em full attack, balança de um full death e o ataque da arma. As spells, elas levam dano, elas levam... As spells, elas levam em consideração no dano o level, as skills do personagem e o ataque da arma. O fator de dano não importa, se você tá em full death, em balança de um full attack, você dá o mesmo dano na spell, tá? Então, fica a dica aí, se tiver num lugar meio assado e precisar botar um full death, teu spell vai bater a mesma coisa, tá? Então tá, então vamos lá. Eu fiz aqui uma estimativa pra level 200, tá? Skill 100 usando qualquer destruction, tá? Pode ser o hammer, o chopper ou a slayer, arma de duas mãos sempre. Kina caçando solo, velho, arma de duas mãos, por favor. Máximo possível, máximo possível. Os imbuimentos do set, são basicamente dois life lead, dois mana lead, um crítico, tá? Que vai ser um life lead na armor e um na arma, um mana lead no helmet e um na arma, e o crítico na arma também, tá? E aí eu coloquei aqui as status do char, né? O char tem 3k de vida e mil de mana. A gente tem que olhar também, tem sempre o cálculo do DPS do dano que você tá levando, com o DPS da tua cura, mas essa é uma análise um pouco mais complexa, resolvi não deixá-la aqui, tá? Então vamos olhar só assim, cru mesmo, o imbuiment, tá? Aqui, a gente tem que o Hammer of Destruction tem um ataque de 53, a Slayer e a Chopper of Destruction, elas tem 52 de ataque, praticamente a mesma coisa, ó, do dano máximo aqui, ó, muda pouca coisa, tá? O dano mínimo é igual, porque o dano mínimo depende só do level, no Basic Attack pelo menos. O dano médio também fica bem parelho. Assim, não muda tanta coisa, tá? Só lembrando que o imbuiment, ele é diretamente proporcional ao dano, então assim, quanto mais dano você dá, melhor funciona o seu imbuiment, então se você tem mais de 100 de skills, se você tem mais de level 200, tudo isso aumenta o quanto de dano você dá, então quanto mais dano você dá, mais vai compensar aquele imbuiment, tá? Então é por isso que a gente tá otimizando até pra arma de duas mãos, porque é o maior ataque possível, é o que a gente vai conseguir tirar o máximo, tá? Do imbuiment. Aí eu fiz aqui um resuminho aqui, tá? No pior caso, a média de heal de vida pra um K'night usando uma Hammer of Destruction acaba sendo uns 230, tá? De heal, noturno. E o melhor caso acaba sendo uns 355, então sempre vacilar entre esses valores aqui, tá? E a Mana também, vai ficar entre 74 e 114, sempre esse aqui, por turno. Turno que eu tô dizendo, é o Basic Attack e a Spell, que você tá usando naquele turno, tá? E aqui pra Slayer of Destruction e Shopper of Destruction é praticamente a mesma coisa também, olha lá, muda pouca coisa, ó. 229 pra 351, 73 pra 112, tá? Esse número de turnos aqui também é calculado com base na estimativa lá do vídeo do Dorival. Eu deixei na descrição do último vídeo, vou deixar no card aqui também, em algum lugar aqui, em cima, ali. Vou deixar no card ali também, tá? Esse vídeo que o Dorival fez estimativa. É muito bom esse vídeo dele, recomendo todo mundo, até pra abrir a cabeça de... É... Com relação ao K-Night. Às vezes acho que K-Night é Broken e tal, porque ganhou mais dano e não é bem assim, tá? É... Mas enfim, coloquei aqui então, pela quantidade de turno aqui por hora que você consegue dar. Número de horas aqui. Aí você tem um heal total de vida, um heal total de mana. E aqui tá o valor que você gastaria, e aqui tá a análise legal mesmo. Você gastaria usando a melhor pote disponível pra aquele nível, tá? É... Que seria no caso uma Supreme Health, ou uma Strong Mana. Se você quer ter esse heal de vida aqui, esse heal de mana aqui, quantas pote você precisaria? O heal médio é 900. Pô, você precisaria de 9 mil pote pra healar isso aqui, que é o que o Embuimente tá te healando, tá? Ou então você precisaria de 17 mil pote de mana pra healar isso aqui, que é o que a mana tá te... Que é o que você tá tendo de heal de mana. Então assim, se você for comprar no NPC, tipo, pô, mas posso comprar no Market? Pode, mas cara, você tá lá na Hunt, você quer ir rápido pra Hunt de volta. Você vai ficar esperando comprar pote? Não. Você pode até ter isso como boas práticas, assim, deixar sempre comprando. Mas nem sempre vai comprar, nem sempre é um negócio preciso, tá? Então, preço de loja. Você gastaria aqui 5kk e 700 de Supreme Health, pra curar esse tanto de vida ali. E você gastaria 1.6kk, tá? De Strong Mana. Então assim, isso é bastante coisa, sendo que se você gastar aí 5 Embuimente... Pô, véi. Olha lá. Gasta em pote é 7.4kk. Pra você fazer 5 Embuim, você gastaria 1.5kk, então você tem uma economia aí de praticamente 6kk, tá? Se você fosse healar tudo na pote, a gente não tá entrando no mérito do DPS do dano, tá? Porque quando você entra no mérito do DPS, você vê que você conseguiria caçar em lugares... Só em lugares piores, se você não usasse o Embuimente, tá? Porque quando você tem o DPS de cura ali todo turno, além da pote, além do Exura... É... Você vê que você abre o leque, assim, de Hunt. Você consegue caçar numa Hunt melhor, puxando uma Box mais forte. Então assim, a questão do DPS ainda influencia onde você vai caçar, tá? É... Então beleza. Então você tem aqui que... Nas Destruction, level 200, skill 100... Você gastaria basicamente 7.4kk de pote pra curar o que 20 horas de Embuimente te cura, tá? Eu falo assim, tá, mas beleza. Mas então vamos pegar aí uma estimativa um pouquinho mais conservadora aí... E vamos tentar ver os Intricate, tá? Será que o Intricate vale a pena? Porque a gente já viu que o Porfo vale a pena pra caralho. Mas vamos ver se o Intricate vale. É... Peguei um Charm aí, level 100, me skill 85, usando ou Heavy Mace, ou Berserker, ou Rift Lens, que eu acho que são as armas que... Até recomendei no meu vídeo das armas. Que é a arma que você pega level 70 e arrasta até level 200, tranquilamente. Arma aí de 3 slots, igualzinha a Destruction, é 3 slots. Você vai pôr a mesma coisa, 2 Life Leach, 2 Mana Leach, 1 Crítico. É... Na arma é 1 Life Leach, 1 Mana Leach, 1 Crítico. No Realmente é 1 Mana Leach, na Armor 1 Life Leach, tá? Aí você tem uma pool de vida aqui, de 1k e meio de vida, 500 de Mana, no level 100. E é isso. Vamos ver aqui. A Heavy Mace tem um A mais de ataque também, tá? Mesma coisa que a Destruction, eles... Parece que eles seguem um padrão, assim, dessas armas seguem um padrão, tá? Então ela tem um A mais de ataquezinho aqui que a Rift Lens, que é Berserker. Não muda muita coisa no dano máximo, não muda muita coisa no dano médio. É bem parecido, tá? Bem parelho. Quando a gente tira aqui o Rio de Vida e o Rio de Mana, no melhor e pior caso, também a média por turno, também tá muito parelho, muito, muito igual, ó. Olha lá. O melhor caso aqui é 57 também, porque na hora que faz os arredondamentos, tá? Acaba não dando mais o Rio. Provavelmente os arredondamentos são pra baixo, então... Acaba que fica na mesma. Não muda absolutamente nada entre essas armas aqui. Tipo, é a mesma coisa. Na real, o que vai mudar é a questão do DPS. Aqui você tem mais defesa nessas armas aqui, então você vai levar menos dano. Você vai conseguir caçar no lugar melhor do que você caçaria com a Heavy Mace, tá? A Heavy Mace, nesse caso aqui, ela é bem piorzinha, porque ela tem 15 de death. Enquanto aqui você tem 28 de death, você tem 26 de death, sei lá. Você tem bem mais death nessas armas aqui do que nessa. E você não perde basicamente nada de cura, tá? Nem de dano, você não perde quase nada. Então, nesse esquisito aqui, a Heavy Mace, eu acho que fica bem pra trás. Mas no Healing, não. Então aqui, beleza. Mesma coisa, mesma análise. Quanto você teria de Heal de Vida, de Mana, em 20 horas de Boi Mace, tá? Era esse númerozão aqui. E quanto você gastaria também? Melhor pote possível pro seu level, sempre. Great Health e Strong Mana. Preço médio aqui, o Heal médio, né? O preço de loja. Quantas potes você precisaria? Tem até uma vírgula aqui, a vírgula meio que não conta, né? Que é redonda pra cima, no caso. E aí, o valor total que você gastaria, tá? Você gastaria, então, 1.2kk, praticamente, de Great Health, pra curar esse tanto de vida aqui. E você gastaria 825k de Strong Mana pra curar esse tanto de Mana aqui, tá? Quando você pega aqui, teu gasto de pote seria 2kk. O gasto com 5 e Bui Mace Intricate é tipo 850k. Você tem economia aí de 1.15kk, tá? Então, é uma economia menor em proporção com relação aos Powerful. Porque Powerful, puta merda, Powerful, o Embuiment é muito, muito violento, cara. As porcentagens do Powerful são muito boas, tá? Então, mas ainda assim, é uma melhoria grande aí. Você tem uma economia grande, tá? Então, vale a pena mesmo que você use Full Intricate. E, convenhamos, né? Level 100, dependendo da hunt que você for pegar, 100, 150, você já pode começar a botar Full Powerful o seu set também, tá? Que vai começar a valer a pena. Aqui eu fiz a análise com Intricate, porque às vezes a galera não tem grana pra pôr, né? Pô, 850k no level 100. Não é também um direito de jogar fora. Às vezes precisa farmar um pouco dos itens de Bui Mace, tá? Mas, enfim, só mostrando que se você tiver a grana, vai valer a pena de qualquer jeito. É melhor do que você ficar potando e gastando aos pouquinhos. Antes de você juntar e fazer umas hunt mais pereba aí pra pegar a grana pro Embuiment, né? Do que ficar gastando bem mais aqui só com pote. E, pô, vamos apelar, cara. A gente já viu que o Powerful vale a pena. A gente já viu que o Intricate vale a pena. Será que o Basic vale a pena? Só questão que, tipo, eu sempre vejo. Ah, não. Fazer Basic nem faço, velho. Que bobeira. Então tá, vamos pegar, então. Level 40. Skill 70, vai. 70, pô. Do level 1 ao 40, você consegue pegar skill 70, né? Acho que todo mundo consegue. Coloquei aqui a Amber Staff, Headshopper e Black Steel Sword. Lembrando, Headshopper e Black Steel Sword são da Arena 1, diz var. E Amber Staff você pega lá na GTzinha. Não é aquela arma lá, aquela club da Arena. Eu prefiro a Amber Staff. A Amber Staff tem uma magia ataque. A Amber Staff aqui, nesse ponto, é melhor que a Headshopper e a Black Steel, porque ela tem mais death. E tem uma magia ataque que não faz tanta diferença, mas a death faz. Então, aqui no level 40, a club sai na frente. E aqui beleza, mesma coisa, cara. Essas três armas aqui, tem três slots cada uma. Você vai colocar um life, um mana, um crítico, tudo level 1. E vai colocar um life, level 1 na sua armor e um mana level 1 no seu helmet, tá? E vamos lá. Aí tem aqui o dano máximo, o dano mínimo, se eu for bater o 8, que tristeza, né? Mas é só, depende do level, o dano mínimo do basic ataque, é isso. E aqui tem dano máximo, dano mínimo, dano médio, tá? Pra Amber Staff, pro Headshopper e pro Black Steel. Mesma análise. Pior caso, melhor caso, pior caso, melhor caso. Você vê que não muda absolutamente nada, por causa dos arredondamentos, que eles são pra baixo. Resumo. Você curaria em 20 horas de imbuimento, esse tanto aqui de vida, esse tanto aqui de mana, tá? É uma ordem de grandeza a menos que o Intricate já. Tava na casa de milhão, agora tá na casa de milhar, né? Tá em 700 mil, 400 mil, antes tava em acima de 1 milhão. E aí, beleza, quando você for ver a quantidade de grana que você gastaria em Health Potion, apetitinha, cara, é pequenininha, nem tô pegando do level 50 ainda, que... Tá, você não usa no level 40 ou no level 50, mas... Poderia ter feito estimativo no level 50 usando a pote maior. Não, peguei a pote pequenininha, só pra mostrar que vale a pena, bem a pena. E usando a... Não, aqui tá a pote de mana, tá? Eu esqueci de mudar o nome, mas é a pote de mana. É... Inclusive, putz... Enfim... É... Aqui tá errado, tá? Mas a conta, se for olhar, tá certo, tá? Então eu vivo colando imagem errada nos bagulho. Mas enfim, vou colocar outra errada aqui, tá? Mas basicamente aqui, você teria um gasto de pote de 530k, um gasto com 5 em Buid 375, você economizaria ainda 150kzinho, tá? Então assim, no fim das contas, ainda tá valendo a pena, beleza? É... Mesmo se você usar todos os imbuimint basic, vale a pena esse aqui. Então... É... Sempre que você tiver oportunidade, vale a pena usar imbuimint, não importa o level que você tá. O que importa é que arma você tá usando, desde que você use ali o set de 5 imbuimint, é... Eu acredito que sempre vai valer a pena. Sempre, 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 sempre. A partir do level 40, que o Kinect começou a virar agente, tem um combo em full, né? Pra você usar, que é o... Echore, Echore Min... Não, Echore Min não. Echore, Echore Mas, Echore Hur. Já começa a compensar você pôr imbuimint. Antes disso não. Antes do level 40, você vai preocupar em pôr 6 kills 70. Você vai preocupar em matar os bichinhos single target mesmo, que é o que dá pra fazer, infelizmente, tá? E aqui é a conclusão final, que eu coloquei. Sempre que você tiver, é... Uma arma aí, 3 slots. Tanto que, se você... Tanto se você for usar o Powerful Intricate ou Basic, nessas faixas de level aqui, é... Você sempre vai ter uma economia aqui. Economia do Powerful é basicamente 80% do que você teria de pote. Aqui a do Intricate é economia de 60% do que você teria em pote. E a do Basic é de 30% do que você teria em pote. Então, assim, no fim das contas, cara, usem imbuimint. Imbuimint é a melhor coisa do jogo. Sempre vai valer a pena. Beleza? Acho que é isso que eu queria trazer hoje pra vocês aí no vídeo. Muito obrigado aí quem assistiu até o final. Deixa aí nos comentários o que você acha do vídeo, dessas confusões. Se você concorda, discorda, por quê. É... Vou deixar aqui. Aqui. Não, do outro lado. Aqui. Instagram. Se quiser, pode entrar em contato pelo Instagram também. Respondo lá. Sempre aviso que vai ter live, alguma coisinha. Eu sempre jogo lá. Boto umas SS do Char. Boto uns negócios informativos lá também. Então, segue lá. Dá uma moral, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Aperta os botão aí. Sub. O que tiver aí pra apertar. E é nóis. Beleza? Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.